Hi Steve, how are you? I met the supermarket. Now, maçã, pira, maçã, apple. I don't know how to speak each in English. Potatoes, batata. Limão, lemon, limão. It is good to use practice in English. Alface. Tomate, tomatoes. Batata doce, potatoes sweet, I think. Pefino, berinjela, abobrinha. Abacaxi, I don't know how to speak each in English. I have forgotten. Laranjã, orange, orange, melão. Melancia. I think you love so much it. Mamão. Manga. 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 Tudo bem? Tudo bom? Coco. Pimentão verde se chama isso. I don't know how to speak in English. Manga. Manga é gostoso demais, né? Demais da conta, né? Eu amo manga também, viu? Também que eu gosto de todas as frutas. Difícil uma fruta. Qualquer gente não gosta, né? Bem que manga é muito bom, ela é suculenta, né? Gosto demais. Michirica. 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 Maracujá. Michirica. Laranjas. Banana, 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 banana. eu acho que você gosta muito de coco muito maravilhoso a água dentro da fita muito muito maravilhoso eu gosto muito chuchu, pepino, tomate e tomate watermelon, você gosta muito de comer muito grande apple, juice cranberry juice, a lot of juice sorvete, eu o amo muito mas é bom no vermelho, no vermelho não é bom para mim a lot of fish vamos lá eu amo é bom para a saúde muito, muito, muito maravilhoso para ter uma boa saúde watermelon, você gosta muito milho, verde i don't know to speak english pot car, i don't know mandioca apple nectarina, very very good pêssego pêssego goiaba pêssego maçã maçã green apple kaki uva kiwi alho gengibre amendoim amendoim sodas i don't like so much eat em brasil refrigerantes cebola onion cenoura beterraba a lot of things what do you like more fala garoto beleza bom falou i like it i don't like so much but i like fruits i love fruits bolachas i don't know to speak in english chocolate sometimes i like but i like it more i like my fruits shampoo perfume desodorante sabonete escova de dente it's just two woman to use i don't know to speak in english but it's two woman man the woman is bleeding produtos de limpeza clean clean the house here you find something to to kill mosquitoes to clean your ass when you use the bathroom i think do you like it i think you love it so much to drink something at night hearing a good song detergente to clean your your plates forks i don't speak i don't know to clean your your clothes you can use it i don't need it at the moment i have at my home olio olio to the the car the motor of the car engineer water 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 i don't know soda water do you like it you like to drink something hot juicy a lot of drink a lot of i don't know to speak bebida inglês lot 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 i think he he love so much this 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 side beer a lot of beers here huh 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 trigo to do bread sugar sugar i need it i need sugar now i remember about it sugar bean i like so much rice meat a lot of meat here rice rice i like it 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 Eu me lembro sobre isso. Eu acho que é o melhor, o melhor do milho. Eu nunca comi, eu vou gostar disso. Você gosta disso? Eu tenho um... Eu tenho um... Quando eu vi essa garota, pequena garota, eu me lembro da minha filha. Infelizmente, eu não vejo ela aqui tanto. Eu me esqueço, eu amo ela. Infelizmente, eu não vejo ela por causa da mulher, por causa da minha mãe não me amou tanto, eu acho. Ou eu acho que ele me amou tanto. E por causa disso, ele me quer fazer mal por causa da minha filha. Mas eu tenho fé que um dia Deus me dará a minha vítima sobre isso também. Brady, você ama Brady? Eu amo isso. Yogurt. Eu não sei se falar inglês. Yogurt. Eu amo muito. Muito, muito bom. Mas não é muito bom. Eu não sei o que aconteceu com o Yogurt. Foi muito incrível. Mas eu comprei, acho que duas semanas atrás. Mas agora não é muito incrível. Eu não sei o que aconteceu com o produto. E eu... Eu não vou comprar tudo. Eu vou comprar tudo. Eu vou comprar tudo. Você gosta disso? Eu não preciso comprar tudo em casa. Eu não preciso estar muito. eu não gasto muito eu não gasto muito eu ficava em minha casa o dia todo cada dia porque eu não gasto muito isso é muito, muito incrível eu acho que você ama muito muito se você vier para o Brasil eu vou comprar isso para você é muito, muito incrível eu acho que eu vou comprar isso eu esqueci isso há muitos meses que eu comprei eu acho que eu vou para minha casa eu registro isso eu acho que você vai gostar ir para o supermercado em Jarinu eu não sei então eu vou comprar mais você quer isso também? eu acho que eu amo muito você gosta? eu não gosto muito muito é muito perigoso um monte de coisas acontecem um monte de coisa um monte de coisa mas eu não sei se você falar um barril Eu não sei se falar I don't know to speak it in English It's a barril Bebida How to speak bebida em inglês I don't know Get ready Can I do bread Dê oito pães, por favor Bread So, obrigado, viu Do you like it? Obrigado Mozzarella Mozzarella Queijo Queijo Bolacha Inglês I don't know Carvão If you want to To do a churrasco I don't know to speak churrasco You need to need carvão Coffee, do you like coffee? I think if you smoke You like coffee so much The majority of the person Who smoke Take a coffee It's very amazing Sucrilhos Very very good Milk Late in fall I don't know to speak late in fall It's very amazing Chocolate I think I will take chocolate to me Now I need to It is the worst part In the supermarket When you When I go to Go ahead To To pay My groceries Wait a moment, please Please Can I see Please What's it? Obrigadão, valeu, até mais. Falou, garoto, valeu. Agora eu estou dentro do supermercado, eu estou indo para minha casa. Finalmente eu estou indo para minha casa. Agora é noite, em Jarinu, São Paulo, Brasil. O carro está muito, muito burro, porque eu trabalho com ele. Eu trabalho com ele, porque ele está muito, muito burro. E eu não tenho uma mulher para me ajudar, então é complicado para mim, mas é bom. O importante é que eu tenho que me ajudar todos os dias. Aqui está em Jarinu, em noite. Você gosta? O Francisco tem uma casa em Jarinu. É perto da minha casa. É a mesma região. Agora eu preciso ir, ok? Bem-vindo a você, muito obrigado.